Nos últimos vídeos nós temos falado bastante das reuniões íntimas, das reuniões familiares e das vantagens que essas reuniões possuem em relação às reuniões que são organizadas nas sociedades espíritas propriamente ditas. Mas quando falamos das sociedades espíritas, nós podemos fazer um paralelo com as reuniões que ocorrem nos centros espíritas hoje em dia? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e esse questionamento que eu fiz na abertura, ele se deu em razão de uma reflexão que eu fiz depois do último vídeo que eu gravei, no qual nós lemos e comentamos trechos do boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nos quais fica evidente aquela orientação de Allan Kardec quanto às vantagens da realização de reuniões íntimas, de reuniões familiares, das reuniões organizadas pelos espíritas na sua intimidade, independentemente das reuniões que ocorrem nas sociedades propriamente ditas. Muito dessa minha reflexão que eu fiz em razão do último vídeo publicado tem a ver com o fato de que, ao falar das reuniões organizadas nas sociedades espíritas, nos centros espíritas, talvez isso induza a quem assista ao vídeo a fazer um paralelo direto entre as reuniões que ocorriam nas sociedades espíritas, inspiradas na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, com as reuniões que são organizadas nos centros espíritas hoje em dia. Essa percepção, e o meu vídeo talvez dê margem para que esse paralelo seja feito de forma direta, até porque o que é colocado naquele vídeo é colocado dando a ênfase de que, independentemente das reuniões que ocorriam nas sociedades da época de Allan Kardec como das reuniões que ocorrem nos centros espíritas hoje em dia, o que importa é que o espírita que estuda o espiritismo e que sabe o que está fazendo, ele tem total condições de realizar as suas reuniões íntimas, reuniões essas que eram estimuladas à época, mas que elas deixaram de ser uma prática espírita ao longo do tempo, porque ao longo do tempo nós, os espíritas, nos distanciamos do ensino de Allan Kardec. Por isso, no vídeo de hoje, nós vamos aqui tentar explorar como essas reuniões na sociedade se organizavam para nós vermos que não é possível fazer um paralelo entre essas reuniões, as reuniões daquela época com as reuniões que são feitas hoje em dia, e para entender essa diferença, nós vamos nos concentrar, portanto, na leitura do regulamento da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, que, como nós vimos, era apresentada como um modelo a ser seguido para aqueles espíritas que quisessem organizar uma sociedade formal, com uma estrutura mais organizada, mais elaborada, mais complexa, mais difícil de administrar, portanto. Então, eu vou ler trechos do regulamento e vou fazer alguns comentários em cima desses trechos, e o nosso desafio hoje aqui é fazer de uma forma que vocês consigam visualizar a organização dessas sessões, e eu vou dizer, dessas assembleias. Artigo 2º do regulamento da Sociedade Parisense de Estudos Espíritas, nós vamos ver que a sociedade é composta por membros titulares, associados livres, membros correspondentes e também tinha lá os honorários. Vamos nos concentrar aqui para entender a forma como a sessão era organizada, especialmente na figura do membro titular e do associado livre. Conforme nós lemos no artigo 4 do regulamento, fica claro que o associado livre pode participar das reuniões de estudo, mas, em caso algum, ele tem o poder deliberativo no que diz respeito à administração da sociedade. Uma coisa legal de se notar aqui nesse capítulo 1º, que vai até o artigo 7º, é que, tanto associado livre como membro titular, estes, para serem admitidos, precisam estar familiarizados com a doutrina espírita. E isto tem uma importância muito grande até para a própria ordem das sessões, porque essas sessões são reuniões de estudo, de estudo da doutrina espírita, mas de estudo com os espíritos. De maneira que a presença e a participação de um membro que não tenha uma noção bem consolidada dos princípios da doutrina, essa participação vai acabar se tornando causa de perturbação pelo fato mesmo do indivíduo querer fazer colocações que ele poderia resolver a partir da leitura, por exemplo, de O Livro dos Espíritos. O que é que nós vamos encontrar aqui no capítulo 3 das sessões, a partir do artigo 17, que vai nos dizer que as sessões da sociedade são realizadas sempre às sextas-feiras, a partir das 8 horas da noite. E aí é dito que as sessões são particulares ou gerais, porém jamais públicas. Sempre às sextas-feiras, se nós imaginarmos um mês com quatro sextas-feiras, as sessões particulares ocorriam na primeira e na terceira. As sessões gerais ocorriam sempre nas segundas e nas quartas sextas-feiras. Começava o mês, a primeira sexta-feira era uma sessão particular, a próxima era uma geral, a seguinte era particular, a próxima era uma geral, entre uma sexta-feira e outra, a sessão ela se alternava. Olha o que é que é dito aqui no artigo 21 desse capítulo 3º. As sessões particulares, elas são reservadas aos membros da sociedade. A sociedade reserva para as sessões particulares todas as questões concernentes aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo que mais tranquilidade e concentração reclamem, ou que ela julgue conveniente aprofundar antes de tratá-lo em presença de pessoas estranhas. Essa necessidade de tratar de assuntos de estudo que reclamam mais tranquilidade e mais concentração tem a ver, inclusive com a quantidade de pessoas que participam dessa sessão, que compõem esta assembleia. E atentem para o detalhe que, pelo fato de tratarem inclusive de assuntos administrativos, essas sessões não poderiam ser colocadas para que pessoas estranhas participassem delas. E que pessoas estranhas seriam essas que poderiam participar, eventualmente, de uma sessão espírita organizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? São as pessoas que, sem serem membros da sociedade, poderiam eventualmente participar, assistir a uma sessão geral. As sessões gerais, elas permitiam que indivíduos estranhos à sociedade pudessem assisti-las. É o que nós lemos no artigo 22, que nos diz, Nas sessões gerais, a sociedade autoriza a admissão de ouvintes estranhos, que poderão a elas assistir temporariamente, sem tomarem parte nelas. Cabe-lhes retirar essa autorização quando julgue conveniente. Ninguém pode assistir às sessões como ouvinte sem ser apresentado ao presidente. Essa apresentação é feita por um membro que se torna um fiador da presença daquele indivíduo. O ouvinte, ele é estranho porque ele não faz parte do corpo social da instituição. Mas isso não quer dizer que é um indivíduo completamente aleatório. A sociedade não admite como ouvinte, senão pessoas que aspirem a se tornar associadas ou que simpatizem com seus trabalhos e que já estejam suficientemente iniciadas na ciência espírita. Iniciada o suficiente para compreendê-la. Então, o membro que indica esse ouvinte, ele tem que estar bem seguro do que ele está fazendo para trazer para a sessão alguém que não venha atrapalhar, não venha prejudicar a qualidade da sessão. Aos ouvintes, é interdito o uso da palavra, salvo casos excepcionais, a juízo do presidente. Aquele que, de qualquer maneira, perturbar a ordem ou manifestar má vontade para com os trabalhos da sociedade, poderá ser convidado a se retirar. E, em todos os casos, o fato será anotado na lista de admissão e a entrada lhe será, de futuro, proibida. É muito legal a gente pensar nessa participação dos ouvintes para entender bem o que é que foi dito antes aqui, quando falou que as sessões ou são particulares ou gerais, mas nunca serão públicas. Mas já aqui fica claro para a gente que, nas sessões particulares, o número de participantes é bem menor. Porque, afinal de contas, nas sessões gerais, há sempre a possibilidade de contar com esses ouvintes. Então, fica claro que o número de participantes de uma sessão geral é potencialmente maior. Por isso, faz todo sentido certos assuntos e certos estudos que requerem um maior recolhimento, isto ser feito em uma sessão particular. Voltando aqui para o início do capítulo, outras informações que são importantes para a gente pintar esse quadro de como as sessões se desenrolavam. Olha aqui o que é dito no artigo 18º. O silêncio e recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e, principalmente, durante os estudos. Ninguém pode usar a palavra sem a ter obtido do presidente. Todas as perguntas aos espíritos devem ser feitas por intermédio dele, do presidente, que poderá recusá-las conforme as circunstâncias. A partir disso daqui, já fica mais claro o que é que nós temos. Nós temos ali, de fato, uma assembleia que acompanha a comunicação dos espíritos. Aqueles que são autorizados a fazer perguntas aos espíritos, a fazem por intermédio do presidente. Então, a comunicação é obtida, ela é lida, ela é comentada e, em cima daquilo, perguntas são feitas. Então, nós temos na figura do presidente esse indivíduo que serve de filtro e de elemento de organização da sessão. Então, vejamos que a coisa era colocada dentro de uma organização severa, de uma disciplina rigorosa, sempre tendo em vista a qualidade das sessões. Porque, como nós sabemos, essa qualidade que tem a ver com os participantes, com as pessoas presentes, é uma qualidade que está diretamente relacionada com a boa assistência e com a qualidade das comunicações. Olha o que é que Kardec vai nos dizer sobre a formação de grupos de sociedades espíritas lá no livro Viagem Espírita em 1862. Esse é o item 10. E aí, no texto, ele já inicia falando que em várias localidades, afinal de contas, em 62 foi a viagem mais extensa que ele fez. Várias pessoas solicitavam orientações para a formação de grupos. Aí, ele recomenda tudo o que ele já tinha colocado em um livro dos médiuns. Mas aí, ele diz, vou acrescentar aqui algumas coisas. Primeira condição é formar um núcleo de pessoas sérias, por mais restrito que seja, ainda que seja composto de cinco ou seis membros. Se são esclarecidos, sinceros, compenetrados das verdades da doutrina e unidos pela intenção, vale cem vezes mais do que nele se introduzir curiosos e indiferentes. Em seguida, devem os seus membros fundadores estabelecer um regulamento que será a lei para os novos aderentes. Este regulamento é muito simples e comporta apenas medidas de disciplina interior, pois não exige os mesmos detalhes de uma sociedade numerosa e regulamente constituída. Cada grupo pode, pois, redigir esse regulamento como desejar. Todavia, para mais facilidade e uniformidade, ofereço nas últimas páginas desta obra, o livro dos médiuns, um modelo que poderá ser modificado de acordo com as circunstâncias. Em todo caso, o objetivo essencial que deve ser proposto é o recolhimento, a manutenção da ordem mais perfeita e afastar toda pessoa que não estiver animada de intenções sérias e que poderia ser motivo de perturbação. Ainda sobre as participações, nesse texto, Allan Kardec exalta a participação das mulheres, o que bate de frente com o preconceito da época. E também ele dá margem aqui, ele chama atenção para que não se excluam os jovens. Eu imagino que, a essa altura, vocês também já devem estar se perguntando quantas pessoas, em média, participavam dessas sessões. Pelo que o Allan Kardec diz aqui, dá para a gente ter uma base. Ele nos diz quanto às formalidades legais, não há na França nenhuma a regulamentar, desde que as reuniões não ultrapassem o número de 20 pessoas. Essa informação é bem coerente com a que nós vamos encontrar lá no artigo de dezembro de 1861, que é o artigo da Organização do Espiritismo, que eu já mencionei aqui em outras oportunidades. Lá é onde ele vai nos dizer sobre a vantagem dos grupos menores. E lá ele também repete a vantagem das reuniões íntimas. Quando ele vai falar dos grupos menores, ele se baseia mais ou menos nesse número, porque lá ele diz, mais vale 20 grupos com 20 pessoas, de 15 a 20 pessoas, do que um só grupo com 400. Então, se a gente ter esse número por base, nós estamos falando aqui de sessões que giram em torno do número de 15 a 20 pessoas. Entre membros, entre associados livres e ouvintes, é um número razoável de gente. Por tudo isso que a gente comentou até agora, que a gente leu e comentou, eu acredito que dá para a gente visualizar melhor como as reuniões eram organizadas nas sociedades espíritas sob a orientação de Allan Kardec. Por isso, várias vezes aqui eu fiz menção à Assembleia. Essa organização é muito diferente do que os centros espíritas fazem hoje em dia. Seja pela dinâmica de estudo com os espíritos, pela própria postura dos participantes dessas sessões, pelo uso das evocações, pela leitura das comunicações obtidas fora da sociedade, pelas perguntas dos participantes da sessão, a estrutura é totalmente outra. Esse paralelo entre as reuniões, como são feitas hoje em dia, com essas assembleias, ou melhor, com essas sessões que eram feitas sob a orientação de Allan Kardec, e muitas delas inspiradas com base no que era feito na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é um paralelo que é difícil de ser feito porque a organização é totalmente diferente. De maneira que eu tenho a impressão que o que se passa nos centros espíritas hoje em dia, e eu vou falar isso com base na minha experiência, no contato que eu tive nas diversas reuniões de vários centros espíritas, que eu tive conhecimento, as reuniões como elas são feitas hoje em dia, pela quantidade de participantes, é uma reunião que se aproxima muito mais daquilo que Allan Kardec orientava com relação às reuniões íntimas. Obviamente que a minha experiência não vai se constituir aqui uma regra geral. Pode ser que você que esteja assistindo já tenha tido contato com grupos nos quais as reuniões aí contavam com muito mais participantes, as chamadas reuniões mediúnicas, contando aí com dezenas de médiums. Deixe aqui nos comentários se por acaso você já teve contato com reuniões dessa natureza, contando aí com a grande quantidade de médiums se comunicando. O que eu coloco aqui é com base na minha vivência? Nós temos aí reuniões que giram em torno de 5 a 10 pessoas, entre médiums e os chamados doutrinadores. Por essa quantidade restrita de participantes, eu volto a dizer, eu tenho a impressão que estas reuniões como elas são feitas hoje em dia nos centros espíritas, elas se aproximam muito mais daquilo que Allan Kardec orientava com relação às reuniões íntimas. Afinal de contas, nas sessões nós temos aí esse grande número de pessoas compondo estas assembleias. Assembleias essas, inclusive, que, pelo menos nas sessões gerais, contavam com a participação de pessoas estranhas. Nós podemos pensar uma reunião íntima composta por familiares, por amigos, mais ou menos por essa quantidade de 5 a 10 pessoas. Mas se você levar em conta que o médium sozinho pode muito bem realizar as revocações e obter comunicações por conta própria, se trata de uma sessão íntima, de uma reunião familiar, contando apenas com um único membro. Quando eu me refiro às reuniões que ocorrem nos centros espíritas hoje, como sendo um modelo que se aproxima daquilo que Allan Kardec orientava como reunião íntima ou reunião familiar, entendam que eu me refiro àquilo que diz respeito à quantidade de pessoas. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma comparação me baseando apenas no número de pessoas que participam dessas reuniões. O que importa é considerar que, independentemente das sessões como eram feitas antes, na época de Allan Kardec, ou das reuniões que são feitas nos centros espíritas hoje em dia, as reuniões familiares apresentam a mesma vantagem. Partindo do princípio de que há uma boa assistência, em um indivíduo estando sozinho, o fator de recolhimento proporciona uma qualidade que ele não vai obter em estando reunido com outras pessoas. Seja a reunião como ela é feita no centro espírita hoje em dia, sejam as sessões como eram feitas na época de Allan Kardec. O princípio é o mesmo. Quanto mais pessoas reunidas, mais elementos em potencial podem interferir na qualidade da comunicação. Pois bem, era isso que nós tínhamos para falar a respeito desse assunto. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Até uma próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho